Fala família, tudo bom? Queria agradecer primeiramente Chico Sepulveda por abrir esse espaço para nós Então deixa eu me apresentar para vocês Meu nome é Rafael Gambim, eu sou do canal Moto Irmandade E eu estou aqui para participar do quadro Desafio do Inscrito Bom, meu canal foi criado com a única intenção de guardar meus registros A princípio eu não tinha ideia de que se tornaria um canal de motovlog Onde eu compartilharia minhas ideias, minhas viagens Acabei de fazer 40 anos de idade Minha esposa compartilha desse gosto também Ela também gosta muito de motos Ela me apoia muito com a questão das motos ao canal no Youtube E eu tento dentro do canal, do canal Moto Irmandade Eu tento passar a minha visão do motociclismo De vez em quando solto alguns assuntos meio picantes Gosto de enfiar o dedo na ferida de certos assuntos também Isso gera uma discussão muito boa dentro do canal Tento manter o respeito Às vezes sou um pouco emotivo Acabo falando um palavrãozinho, alguma coisa Isso é uma coisa que eu estou evitando Estou tentando evitar Porque agora, inclusive em um dos meus vídeos eu cito Eu faço parte de um grupo de pessoas Não, não é um motoclube, não é motogrupo Eu criei um projeto chamado Força Custom No qual a gente tem o intuito de unir canais de motovlog Que compartilham o motociclismo e suas viagens A intenção é unir essa galera Para que todos se ajudem Todos se unam por uma causa só Que é a divulgação e compartilhamento De suas experiências com o motociclismo Suas histórias, suas viagens As customizações que cada um faz em sua moto Projeto este, que o seu Chico Sepúlveda Do canal Chico Sepúlveda Aderiu Ele acabou gostando da ideia Entrou em contato comigo E a gente agora está fazendo essa parceria aqui Como vocês podem ver Eu possuo uma Mirage 250 Essa foi a minha primeira moto custom No qual fez eu gostar mais ainda do motociclismo Antes dessa moto eu possuí motos menores Eu possuí CG, Titan, YBR BIS sem cilindradas Possuí uma BROS 150 Mas o meu sonho sempre foi ter uma moto custom Ou cruiser como chamo E a Mirage 150 foi a minha primeira moto custom Tive a oportunidade de customizar toda ela Deixamos ela toda em preto fosco Colocamos um guidão Diablo Fizemos várias outras modificações dessa moto Como vocês podem ver Ah Rafael, mas teu canal só fala da moto e coisa e tal Não pessoal Como eu disse 40 anos de idade Comecei a viver A vivenciar o motociclismo Após adquirir essa moto E uma das minhas vivências No qual eu compartilhei no Youtube Está lá para vocês verem se quiserem Foi a minha viagem de 14 dias a São Paulo No qual eu fiz em parceria com o nosso amigo Chandler Do canal Bora Rodar Motovlog Chandler Vaz saiu de Salvador, Bahia Eu saí aqui do Rio Grande do Sul A gente foi fazendo um turismo Até chegar em São Paulo Lá em São Paulo nós nos encontramos Confraternizamos com mais pessoas Que criam conteúdo dentro da plataforma Então para mim foi uma viagem de 14 dias Foi uma experiência única Onde eu pude conhecer lugares diferentes Pontos turísticos Onde todo motociclista sonha em um dia visitar Tive a oportunidade de conhecer De reencontrar pessoas lá em São Paulo Pessoas muito queridas No qual eu já vinha tendo um contato virtual E hoje se tornou grandes amizades E é isso que eu tento passar no meu canal pessoal Vivemos em tempos modernos Possuímos aqui a plataforma Youtube Internet E a gente acaba se adaptando com a modernidade Eu vejo esse espaço aqui Uma grande forma de a gente divulgar No meu caso o motociclismo A minha vivência com a moto As minhas experiências As minhas experiências quanto a amizade Quanto a parcerias Quanto a irmandade E foi isso Foi exatamente essas experiências No qual eu vivenciei Que me fizeram com que eu criasse Esse projeto Força Custom Que baseia-se no trabalho em comunidade Na parceria Na irmandade A gente tem um grupo Um grande grupo Dentro do Whatsapp Onde a gente troca ideias Faz trabalhos em conjunto Tira dúvidas Sobre câmera Sobre resolução Sobre editor Sobre qual filtro podemos usar Como é que a gente pode melhorar o áudio Então a gente trabalha em equipe Somos atualmente pouco mais de 40 pessoas Que divulgam suas experiências Dentro da plataforma Assim como eu Então caso você queira saber mais sobre o projeto No meu canal lá eu falo sobre o projeto A gente está recém começando Tem dado muitos bons resultados E tem sido uma coisa muito bacana Caso você que cria conteúdo no YouTube Trabalha nessa linha aqui de filmagem Motociclismo, moto, viagens, customizações Está convidado a entrar em contato comigo Lá no meu canal Ou pelo Instagram Moto Irmandade E a intenção é Aumentar essa rede Fazer com que as pessoas conheçam O prazer De se andar de moto De poder fazer uma viagem Poder vivenciar momentos de prazer Em cima dessas queridonas aqui Caso você ainda não conheça O canal Moto Irmandade Vamos lá pessoal Deem uma olhada Fiquem à vontade E podem fazer seus comentários nos vídeos Eu procuro responder todos os comentários sempre Estamos criando uma grande rede de amizade De parceria De irmandade Dentro da plataforma YouTube É dessa forma que a gente quer divulgar Nossas histórias Tá bom? Chico Sepúlveda Muito obrigado pelo espaço Muito prazer em te ter conosco No projeto Força Custo E pessoal Fiquem bem Andem de moto E sejam felizes Forte abraço Forte abraço Fui Forte abraço Fui 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 E vou Amén Obrigado.